Bom dia grupo, vou mostrar pra vocês uma criaçãozinha aqui de galinha poedeira as frangas, elas começaram a botar agora que tem 300 poedeira da raça Isa Brau hoje eu fiz uns ninhos pra elas que elas começaram a botar tem uma já inaugurando um ninho ali vou colocar alguns indês aqui pra ver se tá alinhando por aí aí a parte da tarde eu vou soltá-las pra dar uma volta a quantidade aí qualquer novidade aí eu faço um vídeo aqui posto aí pra gente analisar abraço a todos do grupo e aí e aí